o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera essa cabeça aqui ó de camaleão já está disponível agora com 200 cópias beleza pessoal se vocês quiser ganhar Roblox aí no canal é fácil é só você tá assistindo as lives e os vídeos em estreia assistir nas lives e você ganha ponto e troca por Roblox aqui na loja é só você vir aqui escolher aquela quantidade que você quer clica aqui coloca o seu nome do Roblox e resgate tem que ter os pontos para tá vendo aqui beleza então é só tá assistindo aí os vídeos e as lives tem um vídeo bem explicadinho aqui no comentário fixado galera vai lá assistir para você tá entendendo melhor como que funciona beleza para pegar esse item nesse mapa vou entrar e vou tá explicando galera galera sempre que vocês puder deixa o like aí beleza porque o like ajuda tá trazendo aqui itens grátis e Roblox grátis então muito obrigado a todos pelo like galera que funciona o seguinte você vai ter que estar ganhando pontos aqui quanto mais pontos e ganhar mais chance você tem de ganhar o item e tá vendo que tem um cronômetro ali quando zerar aquele cronômetro vai ser sorteado uma pessoa aqui no servidor tá vendo então é isso que você tem que fazer mais nada é só ficar aqui no mapa ganhando um ponto e a cada uma hora o jogo vai selecionar uma pessoa que aleatoriamente para tá ganhando o item e aí se você ganhar vai tá aparecendo aqui na tela aqui o item né vai aparecer você clica e resgata aí o item é isso que você tem que fazer galera então é isso eu vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau